Pressionado, o Azores Pato Branco entrou em campo para enfrentar o Cianorte pela sétima rodada do Paranaense. Em mais uma rodada, um time diferente montado pelo técnico tcheco. Já o Cianorte, com um time experiente, comandado por Alexandre Galo, e querendo encaminhar a classificação para as quartas de final. Antes do jogo, uma homenagem especial. Ivair Kiefer, o Melancia, que faleceu após um acidente de trânsito, foi lembrado pelo Azores. Ele presidiu a torcida organizada da equipe no ano passado. E o torcedor novamente compareceu ao estádio. Foram mil torcedores para assistir o jogo que começou com o Azores buscando o gol. O time teve posse de bola e criou algumas oportunidades. Galvão tentou essa de cabeça, mas mandou para fora. Depois Vieira também cabeceou para fora. O Azores estava próximo do gol e o Cianorte pouco ameaçava a meta do goleiro Fabrício. Mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Na volta do intervalo, foi o Cianorte que aprontou. Adriano Júnior fez grande jogada pela direita. Invadiu a área e tocou para Caio Cunha tocar de letra. E colocar o Cianorte em vantagem. 1 a 0 aos 4 minutos. Pressionado pelo resultado, o técnico tcheco mexeu no time. Aos 26 minutos teve chance de empatar, mas Neto salvou-se a Norte. E no lance seguinte, contra-ataque, Rian recebeu livre e mandou no canto de Fabrício. 2 a 0. Dois minutos depois, Luiz Fernando fez o terceiro do Leão do Vale. 3 a 0 em pleno estádio, os pioneiros. Os minutos finais foram de nervosismo para a torcida e os jogadores do Azores dentro de campo. Nada de gol da gralha. E ainda no último lance, o árbitro viu o pênalti de Matheus Neres em cima de Luiz Fernando. O jogador do Azores foi expulso. Na cobrança, Zé Love bateu, mas o goleiro Fabrício defendeu. Final de jogo, Azores, Pato Branco 0, Cianorte 3. O Cianorte aparece em quarto na tabela com 13 pontos. Já o Azores agora está na zona de rebaixamento. É o décimo primeiro com 4 pontos e ainda sem vencer. Na próxima rodada, o Azores jogará fora de casa. Na quarta-feira, contra o Maringás, 19-15.